Beleza? Aqui quem fala é o Vitinho e serve me vindo a mais vídeos. E bom galera, nesse vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês como ter visão noturna pra sempre aqui no Minecraft Pocket Edition. Bom galera, eu tô aqui numa caverna, ok? Vou mostrar pra vocês. Aqui entrando nessa caverna já vai estar tudo escuro, ok? Pra você que quer saber como tem visão noturna da infinita, vê esse vídeo. Mas pra você ter, você tem que ter um gerenciador de arquivo. Daí eu vou deixar aí na descrição um Xfire Explorer. Acho que todo mundo já sabe qual é esse. É o melhor de todos, eu vou deixar aí na descrição, ok? Então, vamos lá. Galera, depois que você entrou no gerenciador de arquivo, você puxa assim pro lado e vai estar nessas pastas aqui. Você procura a pasta Games, essa daqui. Eita. Você aperta nela, com ponto Mojang, Minecraft. Onde eu tô, essa daqui é a opção .txt. Essa daqui, onde que eu tô marcando, você vai lá e aperta nela. E onde que você seleciona? Vocês vão selecionar o S Note Edition, esse daqui. Vocês apertam nele. E vão achar um gama. Cadê? Aqui, gama. Você aperta. Aperta no lapisinho. E aperta aqui. E bota em... Bota em 9, 9, 9. 3, 9, ok, galera? Você sai aqui. E aí, se confirmar, desce salvar... Obtion.txt. Bota sim. Galera, eu vou voltar lá pro Minecraft. E olha como que tá. Galera, eu já entro aqui no Minecraft. E vamos ver como que tá a caverna. Olha, galera. Eu tô sem... Eu tô sem coisa aqui, ó. Sem... Sem a poção. E olha isso daqui. Galera, nem um... Deu uma escuridão, ok? E você pode botar de novo esse daqui depois, ok? Galera, eu vi esse vídeo no canal do JuniorXD. Vou deixar os créditos aí pra ele na descrição, ok? Se você quer ver o canal dele lá. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que gostem. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E até pro vídeo. Tchau!